Olá amigo e amiga das curvas, eu sou o André Marim, bem-vindos aqui ao nosso Guia Automotivo. E você que ama carro antigo, para, para, para tudo, veja agora essa matéria que você vai amar sobre o grupo chamado Eusébio Classic Car aqui no Ceará. Solta aí, produça! Doutor Arnob, quando nasceu, me fala o surgimento do Eusébio Classic Car, hoje são quantos associados e como é que são as atividades? Depois que eu vim morar no Eusébio, eu me preocupei realmente em criar um clube de automóveis antigos aqui no Eusébio, por ter vários antigos mobilistas que moram aqui no Eusébio. E nós criamos, não eu que criei, nós criamos, uma diretoria, criamos o Eusébio Classic Car no dia 20 de dezembro de 2014, ou seja, no final do ano estaremos completando oito anos de fundação. O nosso clube hoje, com muito orgulho eu digo isso, é o maior clube de carros antigos do Brasil, com mais de 400 sócios. Nós nos reunimos todo mês no Shopping Eusébio, terceiro sábado, geralmente vão em torno de 80, 90, 100 veículos. Fazemos muitas atividades, passeios de carros antigos aqui pelo Ceará, pelo Nordeste e este ano nós fizemos a quarta expedição Eusébio, Ceará, Águas de Lindóia, São Paulo. Nós percorremos 3.270 quilômetros com nove veículos, foi a quarta expedição. Se Deus quiser, no próximo ano, em junho de 2023, estaremos participando da quinta expedição Eusébio, Ceará, Águas de Lindóia, São Paulo. Só para confirmar, hein, galera? Hoje, sábado, dia 18 de junho, vai ter encontro... Eusébio Classic K, a partir das 15 horas, no Shopping Eusébio, na CE040, todos vocês estão convidados, chame os seus familiares, seus amigos, crianças, idosos, vão passar uma tarde e noite com a gente, um papo muito legal, na presença de grandes relíquias dos anos 40, 50, 60, 70 e 80. André, fala aqui alguns detalhes desse Del Rey, muito bonito, o GLX, por exemplo. O GLX, ele, diferentemente do GL e do L, ele tem esse painel completo, ele tem todos os instrumentos, como é o do guia, né? Tem também esse carro, especificamente esses tapetes originais, originais de época, um carro 85, 86, ainda está com esse tapete, então você vê que realmente é algo bem que foi mantido ao longo do tempo, né? Entendi. Painel, não tem nenhum rachado, que é uma raridade isso aqui, essas grades, elas quebram logo, ó. E é a mesma coisa do painel, que elas são originais, elas não foram trocadas. André, e qual é o consumo, e você me falou também que esse carro é movido a álcool, né? É, esse HT é 1.6 a álcool, ele, na cidade é 7, 8, bom, se você pegar na uma estrada, já vai fazer um pouco mais. Stories da Via Sul Jeep. Já imaginou ter toda a potência e robustez de um Jeep com sustentabilidade e economia? Só na Via Sul Jeep você consegue! A concessionária é a única aqui no Ceará que irá comercializar o Jeep Compass híbrido, o primeiro híbrido plug-in da marca. Você já pode entrar em contato com a Via Sul Jeep e garantir o seu! É tecnologia, sustentabilidade, potência, economia e off-road em um único modelo. É Via Sul Jeep. Entre no site via suljip.com.br e aproveite. E aí, gostou? Muito massa, né? Olha, aqui no Ceará tem muitos grupos de carros antigos e eventos quase todos os finais de semana. Fica ligadíssimo! E olha, eu estou no Instagram, arroba André Marinho 72. Lá eu coloco programações de todos esses eventos de carros antigos também, de lançamentos, dicas, curiosidades. Estou sempre online. Vai lá, manda um direct pra mim que eu vou te responder. André Marinho 72. E olha, também estou no meu canal Guia Automotivo no YouTube. Eu acho que eu mereço a sua inscrição, hein? Passa lá que você não vai se arrepender. Também estou com a minha coluna mais alto diariamente no portal gcmais.com.br. E claro, segue também arroba GCMais no Instagram. Valeu! A gente se encontra na próxima curva e no próximo vídeo! Tchau!